A CIDADE NO BRASIL Foi mal. Faz parte do meu Spider-treino. Pelo menos a informação compensou. Eles estão melhorando o armamento dos veículos aqui. Na minha área, não. Nana. Bem gostoso. A CIDADE NO BRASIL Que cara de sono. Ache o painel do servidor e desativa as torretas. Faltam duas torretas. Faltam duas rodas. Faltam duas rodas. A turma inteira chegou. Bora! Não estão me vendo mais. Eu não queria ser você. Agora só falta uma torreta. Eu vi ele ali em cima! Direção ele! Saiam! Boa! Se chamaram repórteres é porque ficaram com medo. Eu não quero ver me acharem agora. Está lá em cima! Cuidado! 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 O que é agora? O que é agora? Homem, cuidado! Homem, cuidado! Ah! Oh, boy! O que é que ele é doido, assim? Redforços? Sério? Vocês não dão conta de mim sozinhos, não? Ele é mais fraco no chão! Você tinha mais fama do que habilidade. Obrigado. Vamos lá. 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 Deu ruim pra você. Deu ruim pra você. Acha o painel do servidor e desativa as torridas. Ainda podemos detê-lo. Deu ruim pra você. 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 Vem com o papai. Deu ruim pra você. Quando a gente acabar com o pessoal vai ter em aranha. A gente já devia estar caçando. Não pare. A gente já devia estar caçando. A gente já devia estar caçando. A caçada começou! Esse lugar está vazio. Vai atrás do resto. A gente já devia estar caçando. 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 É melhor não acordar. A gente já devia estar caçando. Patrulha na escuta? Alguém vê se o rádio deles quebrou? Eu estou perto. Vou lá conferir. Ei! O que você está fazendo? Homem no chão! A gente já devia estar caçando. Caçadores! Fome! Estamos perdendo gente. Coragem! Só os fortes sobraram. Foco! Ali! Agora a gente pega ele. Obrigado pela colaboração. Pronto. Agora acaba com quem mais tá na base. Os reforços já eram. Os caçadores vão achar que levaram um bolo dos amigos. Os caçadores. 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 Entregam ele para o chão! Os dados da base que se recebeu dos Redutos mostram outro cômodo aqui. Será que tem informações úteis sobre os caçadores? É, dá pra usar isso. Vamos ver o... Ah, tem um arquivo codificado. Sasha. Esquece a sua obsessão. Vem pra casa enquanto ainda temos tempo. Nosso tempo acabou, meu amor. E seus filhos? Eles vão se matar pelo controle do nosso império. Os filhotes devem fazer por merecer. Como todo mundo. Eles vão me considerar um obstáculo. Aí você ataca primeiro. Na família do Kraven? Que legal. Pode ser um problema lá na frente. É melhor dar um jeito nas bases, então. Caso eles apareçam. Um... Tchau. 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 Obrigado por assistir.